É um livro para todas as idades que permite para muitas pessoas esquecer dos problemas do dia a dia, pelo menos enquanto estão pintando. As ilustrações são ricas em detalhes e esperam para ganhar vida através da criatividade de quem se propõe a fazer o trabalho. Tem para todos os gostos e bolsos. Custam de R$ 9,90 a R$ 40,00. Quem está sempre conectado na internet e nas redes sociais com certeza já ouviu falar sobre aqueles livros para colorir para adultos. Eles têm chamado a atenção de pessoas de todo o mundo por ser considerados anti-estresse. O mais famoso deles é este aqui, o Jardim Secreto. Quem pratica a arte de colorir garante que o trabalho ajuda a diminuir a ansiedade e aumenta a capacidade de atenção. A professora Tatiana conheceu o livro na escola onde leciona e ficou impressionada com os desenhos depois de serem coloridos. Ficou muito feliz quando foi presenteada pela filha com um exemplar. Ela aproveita quando está em casa para relaxar. Pinta bem devagar cada detalhe, sem pressa para terminar a página. Para mim, eu gosto de colorir. Sempre gostei desde criança. Para mim, está sendo bom, sim. Eu consigo ter uma paz. Eu consigo ficar alguns minutos lá desligada, só prestando atenção na pintura. Mas, por outro lado, as pessoas que não gostam de colorir, é lógico que elas não vão gostar. Vai gerar um estresse, não um anti-estresse, como é a tendência do livro. Eu demoro, viu, Ana? Eu acho que dias. Porque eu sento, eu pego, vou colorir uma flor. Aí passo, vou fazer outra coisa, meus afazeres aqui. Não é em um dia, não é em uma sentada que você consegue colorir. Porque os desenhos, olha, são vários detalhes, muitos detalhes. Então, alguns dias, eu não parei para contar, mas são dias. Eles estão espalhados nas bancas de revistas, papelarias, e possuem várias denominações, como floresta mágica, o mundo das corujas, floresta dos sonhos, jardim dos corais e mandalas do Nepal. De acordo com o comerciante Ronaldo, a procura pelos exemplares é grande. Desde quando saiu esses livros para colorir para adulto, começou uma febre geral no Brasil. Até poucos dias atrás, você não achava nada em nenhum lugar. O que chegava, vendia. Teve lugar em São Paulo que chegou a vender mil exemplares num dia. Agora, com a grande procura que começou a ter, saiu vários modelos, saiu genéricos. Está tendo uma procura grande, é uma febre, esse livro de pintar para adulto. E não é somente os adultos que estão procurando esses livros anti-estresse. Eles têm agradado também as crianças, que junto com os pais, pintam os desenhos. É uma terapia para desestressar, para passar o tempo, para a memória. Até relatos de médicos receitados para pessoas com comércio de Alzheimer, para coordenação notora, para valorizar os movimentos, tudo. E é individual, né? Cada um pinta do jeito que quer, da cor que quer. Os mais ousados preferem aqueles livros que, depois de pintados, podem virar objetos de decoração. Eu recebi hoje esse daqui, que ele é em um formato maior. Depois de experimentar, se você quiser enquadrar, dá para você até enquadrar, para mostrar a sua criatividade depois. Mas, de acordo com a psicóloga Luciene Casarotto, as pessoas devem observar alguns pontos importantes antes de adquirir um livro como este, pois o que é bom para alguns pode ser prejudicial para outros, principalmente se a pessoa for ansiosa e perfeccionista. Ela ajuda a pessoa a resgatar um pouquinho da infância, que de alguma forma é prazeroso, e ajuda na capacidade de concentração. Mas existem alguns poréns. Uma pessoa extremamente perfeccionista, uma pessoa geralmente ansiosa, tende a ficar mais ansiosa e querer fazer com tanta perfeição, que vai acabar gerando um estresse em cima daquilo que era para aliviar o estresse. Então, não são todos os casos que pode ser considerado anti-estresse. Ainda segundo a psicóloga, quando uma pessoa se propõe a fazer uma atividade, esta deve estar sempre associada ao prazer. A mídia quer colocar para a gente que todos somos iguais, e temos que fazer atividades iguais para a gente ser considerado parte de um grupo, né? E as coisas não acontecem dessa forma. Nós somos pessoas diferentes, cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem seu gosto, então a gente tem que se respeitar. O alívio do estresse também está nesse sentido. Você se conhecer, você se respeitar e procurar aquilo que vai ajudar, independente do que a mídia coloca. Nós precisamos parar todo dia, algum momento do dia, para a gente fazer alguma coisa que nos dá prazer. A professora Tatiana Garante, para quem gosta de pintar, é uma ótima opção. Eu acredito que o colorir, né, ele é uma atividade de criança, e a fase infantil é uma fase de prazer. Então, eu acredito que a gente tem que envelhecer, tudo, o dia a dia corrido, as atividades que a gente faz, mas a gente não pode perder esse prazer. E eu acho que o colorir, para quem gosta, é uma atividade boa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto